Olha, turma, o mural em homenagem à socióloga e política Marielle Franco em uma escola estadual de Arassatuba amanheceu coberto por uma tinta verde. Esse painel já estava causando uma polêmica grande nas redes sociais. Era uma história que a gente achava que ia ficar aqui regionalmente, mas acabou ganhando repercussões ainda maiores. Jessica Tábuas, ao vivo, tem as informações pra gente. Tábuas. Oi, Casa Grande. Boa tarde pra você, pra todo mundo. Pois é, esse mural que tem dado o que falar aqui na cidade amanheceu dessa forma apagado por uma tinta verde. Até ontem, a imagem de Marielle Franco não havia sido modificada, mas após uma reunião do Conselho da Escola chegou-se a decisão então de apagar a imagem por conta da pressão de toda a polêmica que ela havia causado nos últimos dias. Após essa imagem ter sido apagada, a Casa Grande, inclusive, houve um certo protesto ali na frente da escola. O pessoal colocou tipo um papelão, um cartaz ali com a mesma mensagem da arte escrito pro lado de fora da escola. E a gente sabe que além da imagem de Marielle Franco, a escola no início do mês, ela pintou aí também Paulo Freire, educador e filósofo brasileiro. No caso da pintura de Marielle Franco, que foi apagada após essa reunião, os artistas voluntários que fizeram a arte foram avisados com antecedência que isso aconteceria e, portanto, agora eles têm um prazo de até cinco dias para criar uma nova arte ali naquele mesmo local. Já a questão do Paulo Freire, Casa Grande, a imagem permanece intacta até o momento. Muita gente gostou da ideia, apoiou, muita gente também não gostou, foi aí nas redes sociais, teve toda aquela repercussão porque, para muitas pessoas, a escola acabou, estava fazendo aí uma questão política, né, usando as imagens dessas personalidades. Então, por conta de toda essa repercussão, a escola, nesse momento, decidiu, então, apagar a imagem de Marielle Franco e a de Paulo Freire permanece intacta. A gente recebeu informação, inclusive, que os artistas devem pintar um mural em homenagem a Marielle Franco em um outro ponto da cidade, não necessariamente em uma escola para não gerar toda essa polêmica, a gente está vivendo uma situação delicadíssima, que é um vale-tudo da política, as pessoas acabam politizando tudo o que elas veem pela frente, criam polêmica onde, muitas vezes, não existe e acaba gerando todo um desconforto como esse que a gente está vivendo. É triste. O momento que a gente vive é muito sombrio, independentemente se você concorda ou não com a história da Marielle Franco, se você conhece ou não a história do Paulo Freire também. A gente está falando do momento de vale-tudo que a gente vive. Isso já vem acontecendo há um período, esse eles ou a gente, a gente ou eles, e agora a gente tem visto que isso tem crescido numa proporção que todos nós perdemos. A gente sabe que o ambiente escolar também tem uma discussão sobre a história de figuras que estão ligadas à política, sobre a história do nosso país, sobre a própria educação. É um ambiente que é utilizado justamente para gerar a discussão. E quando começa a cercear o direito de discussão, aí acaba sendo algo delicadíssimo e muito preocupante. Que tipo de criança, que tipo de adolescente a gente está criando para o futuro? Eles vão ter uma visão crítica das coisas ou vão ficar ali tapados com o cabresto para que cresçam sem saber o que realmente acontece em todos os lados? Então isso realmente é muito triste. A gente espera que tempos sombrios aí do passado não voltem, mas do jeito que está indo a situação é delicada. Antes que venham me atacar nas redes sociais, falando que eu estou defendendo esse ou aquele, não estou defendendo ninguém. Estou falando que é preciso a pluralidade de ideias. A gente vive numa democracia e a pluralidade de ideias é sempre fundamental. Você tem que viver com a ideia diferente da sua. Você tem que viver com a opinião diferente da sua. Você não tem que concordar ou discordar. Você tem que viver com ela, saber respeitar e ter uma visão crítica para formar a sua opinião de verdade. Obrigado, viu, Tabas, pelas informações ao vivo no SBT Interior. Obrigado, viu, Tabas, pelas informações ao vivo.